Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Next TV aqui na sua telinha, ao meu lado Bruno Vaz, minha digníssima esposa mais uma vez, muito bom estar com vocês, vai Brasil! Olha só, o episódio de hoje, mais uma vez, eu vou deixar, no ano de 2018, 19, 20, nós fazíamos muito o cafezinho com o Rodrigão, não sei quem de vocês acompanhava E no cafezinho com o Rodrigão, minha esposa chegava no café de manhã, assim mesmo, antes da gente sair pros compromissos Falava, ah, vamos tomar um café? Vamos, mas eu vou gravar, botava o celular e começava a me fazer perguntas do nada, né? E eu gosto muito quando eu sento com a minha esposa e ela começa a me fazer perguntas aleatórias do nada Porque ela é a melhor perguntadora e essa é uma das maiores qualidades das pessoas, saber perguntar Uma das melhores perguntadoras, ela senta diante de pessoas poderosíssimas e faz uma pergunta simples, direta, sintetizada Que eu fico olhando e falo, cara, se eu elaborasse a pergunta eu não conseguiria chegar nesse ponto Toda semana ela chega e fala assim, mas e aí, você perguntou pra ele? Eu falei, perguntei o quê? O quê? Não, perguntei o quanto que é, o que... Mas mais da vida? Mais? Não sabe nada? Não, eu falei, não perguntei não, é pergunta Eu pergunto Então, está nas suas mãos, Adriana Santana Mas eu acho que esse jeito meu de perguntar é porque eu sou literalmente sem vergonha Tipo, eu não tenho constrangimento de perguntar Uma vez eu perguntei pra uma pessoa que eu conhecia lá no Rio, quanto que ela ganhava no mês Ela ficou extremamente ofendida Mas do nada, no meio de uma mesa de restaurante japonês, ela assim E quanto você ganha? Não, 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 não Não foi essa a pergunta Ela adora que eu desminta ela em público Pode falar Foi com o quê que você trabalha? É, também Vocês ganham bem, né? É diferente Não, olha só É diferente perguntar oi, tudo bem Mas pode falar Era uma pergunta que eu me fazia também, mas não cabe a mim que se dane isso Olha só Vamos fazer todo mundo em pé aqui Não, olha só Eu vi a família, né? Eu analisei tudo E eu quis perguntar, tipo, de custo de vidas Eu amo saber o custo de vida das pessoas Eu já te perguntei isso ou não? É esse mês ou essa semana? Hoje Todas as vezes eu pergunto Bruno, quanto é o seu custo de vida? Você sabe quanto que vocês gastam no mês? Porque eu gosto de conversar sobre vida Eu gosto de aprender Eu gosto de saber coisas novas E eu acho isso sensacional Acho que, mais uma vez É uma das suas maiores qualidades disparadas Só que eu, às vezes, passo um pouco dos limites Não acho Eu sento com o Flávio Cara, eu faço as perguntas mais surreais que você possa imaginar Desde quantas pessoas trabalham na sua casa Até... E ele responde Quanto você paga pro cozinheiro Tudo E geralmente pessoas que não tem problema Fala duas perguntas Uma pergunta que você fez pro Flávio Assim, que é atípica Quantos funcionários ele tinha em casa E quanto ele pagava pra cada uma Perguntei... Eles vão todo dia? Eu tava do lado Eu vi, pô Perguntei dos filhos Tipo, como que... Ah, pra Lu Esposa dele Lu, e como que é a rotina das crianças? Lu, e o que você come no café da manhã? Eu sentei com ela A esposa de Flávio Augusto E perguntei Lu, o que você come no café da manhã? E no meio da manhã? E no almoço? Eu peguei toda a rotina dela Porque sempre tem coisas que eu aprendo E Lu é super saudável Super Eu fiquei mais apaixonada ainda Que ela come super saudável Então eu gosto de conversar Eu gosto de fazer perguntas Jamais pensando em ofender as pessoas Só que a questão de dinheiro É uma coisa que ofende muitas pessoas Não é todo mundo que conversa abertamente Fabiola, por exemplo Quando eu conheci Fabiola Minha amiga idosa Cara, ela sentou Bonitinho Até quanto de dinheiro eles têm investido Eles falaram Porque eu percebo que Aqui no pessoal Aqui no pessoal dos Estados Unidos Ela já mora aqui há muito tempo Eles estão sempre disponíveis A ajudar A nunca querer parecer ser Essas pessoas que eu conheço Uma coisa que não são Então são pessoas muito verdadeiras E pra mim é muito natural Conversar Sobre essas coisas Então eu pergunto E já começando Nosso podcast especial de Natal Eu quero te fazer uma pergunta Primeiro, Bruno Só que antes da pergunta Eu quero trazer algo específico A gente está aqui Comemoração de Natal Todo mundo esperando a noite de Natal Falar nisso Feliz Natal, né? Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal a todos vocês Feliz Natal Muito bem lembrado É verdade E aí Eu te faço uma pergunta O que aconteceria na sua vida Se amanhã Saísse um decreto Que está todo mundo proibido De comemorar o Natal De ter luzinhas De ter casas enfeitadas Não pode ter promoção de Natal Não pode ter nada de Natal Tipo, como você se sentiria? O que aconteceria pra você? Pergunta atípica, né? E cirúrgica Cirúrgica, né? Na minha casa Não muda muito, né? A gente tem a cultura do Natal aqui Mas a gente vai levando No nosso dia a dia A cultura de Jesus A gente não substitui Também não tira o brilho do Natal Tem árvore de Natal Não tem zero problema quanto a isso É enfeite de Natal em casa A gente brinca com o Papai Noel Os meninos ainda tem quatro anos, né? A gente ainda fala sobre o Papai Noel Mas não ia mudar muito A nossa rotina aqui, não Você sabia por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a Erika Ela mostrou uma matéria Que esse ano Em Betânia Faixa de Gaza Jerusalém, se eu não me engano Foi proibido Qualquer manifestação de Natal Tanto em rua Quanto casas Qualquer coisa de luzinha Qualquer coisa que remeta ao Natal E aí ela trouxe A atenção pra gente O que nós estamos fazendo Durante o Natal Será que de fato A gente está dando valor E importância Ao nascimento de Jesus E aquilo mexeu muito comigo Porque mesmo sendo cristã Mesmo buscando Jesus Em todo o tempo Eu acho que eu não estava dando Tanto valor Pelo nascimento de Jesus E mais assim É o tempo que vai reunir a família Vamos orar juntos Vamos agradecer a comida Mas a gente não Não estava tão focado Cara, e aí? Você chega aqui em Orlando Amanhã, olha, decreto E saiu esse decreto Quando que a gente imaginou Que fosse acontecer isso? Então, trazendo pro nascimento De Jesus Pra você O seu nascimento Como que foi pra você A nova criatura Que você nasceu de novo Que você encontrou Jesus Você foi no amor? Você foi na dor? Como que foi? Eu fui extremamente na dor Pelo contrário Eu já Eu estava Um passo de ser ateu Mentira É Um passo de ser ateu Sério? Sério Você tinha quantos anos? Tinha 29 pra 30 E por que ser ateu? Tipo, você estava revoltado? Não, eu era um católico Totalmente não praticante De nada Assim Não tinha costume nenhum De orar De ir à missa Quando eu era católico Nada Estava vivendo a vida Adoidado É, vivendo a vida doidado Tinha Um apartamento já Uma condição Trabalhava Numa Uma empresa grande Tinha um salário bom E curtia a vida Ainda Era um meninão Total E aí eu fui só apanhando 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 E aí eu Quando eu perdi tudo mesmo E já não tinha significado Nenhum Perdi apartamento Mentira Eu não sabia É Eu tinha uma empresa Vou contar rapidamente Pra não ficar muito longo Pode falar Eu tive uma empresa Eu tinha uma empresa Em Belo Horizonte De reboque Então eu atendia Um grupo de concessionárias Eu tinha 4 caminhões Com 4 motoristas E ficavam Levando carro Entre as concessionárias Na Grande BH E levando a vida Levando a vida Gandaya Essas coisas todas Que Um cara solteiro De quase 30 anos E que ganhava bem Fazia em Belo Horizonte De repente Eu comecei a perder o controle De gastos Perdi Comecei a perder a noção mesmo Só queria Só aproveitar a vida O trabalho Estava no automático Já comecei a acordar mais tarde Já comecei a A sair mais à noite Perdi a cabeça Numa madrugada Numa madrugada Um caminhão Desse Com motorista O motorista Ele foi para um pagode Lá em Belo Horizonte Madrugada E começou a trabalhar E começou a trabalhar Seis e meia da manhã Na minha empresa Ele pegou um caminhão E bateu o caminhão No anel rodoviário Bêbado Com três carros Zero em cima Da noite para o dia Eu fiquei com uma dívida De tipo Setecentos mil reais Em dois mil e doze Dois mil e doze Nós estamos falando de mais de Dez anos Dez e dois anos Vinte e dois Doze anos Doze anos Doze anos Doze anos atrás E aí Só que Mesmo eu não praticando Não buscando Não orando Praticamente nem acreditava Em nada Eu era voluntário De um De um lugar Que existe até hoje Em Belo Horizonte Chama Eleclama E como que eu era voluntário Eu era voluntário Na doação Eu acreditava lá Na moçada lá Então sempre ajudava Com dinheiro Por mês E eu era voluntário No que eles chamam De resgate De levar pessoas Para lá E lá É uma É uma instituição De denominação Cristã Não é uma igreja Mas eles são Cristãos E aí Uma semana antes Eu levei Uma A irmã de um amigo Que Até então Eu recebi um telefonema Que ela era dependente Química E aí eu fui lá E falei Olha eu ajudo Fui fazer o resgate Como voluntário Só que eu fui fazer Esse resgate Voluntário De ressaca Porque eu tinha chegado Da boate Que eu ia Quatro e meia Da manhã Eu fui chegar na casa Da menina Tipo seis e meia Antes da sete Antes do irmão dela Sair pra trabalhar Eu tava assim No automático total Tipo Por que que eu tô fazendo isso Cara Sabe E aí eu Fui lá Cheguei Essa menina Me sai com uma cobra De madeira Uma cobra De madeira Nunca esqueço Essa cena E Saí do quarto Assim E aí o irmão dela Falou Bruno Conversa com ela E tal E eu te ressaca Mas uma ressaca Monstra Mesmo Cheguei Falei Oi tudo bem Aí ela falou A primeira pergunta dela Você acredita Nessa cobra? Você acredita? Aqui? Aí eu fui batir na madeira Eu falei Olha Eu acredito que uma árvore morreu Pra estar aqui Porque eu não acredito mais nada Não tem simbolismo nenhum pra mim Não acredito que tem espírito aqui Não acredito em nada Eu acredito que é uma madeira Uma escultura de madeira Não é Ela começou a falar pra mim E ali eu comecei a entender Que a família achava que ela tinha Que ela era uma dependente química Eu consegui convencê-la Eu e um amigo meu Chama Fábio Lacerda Irmão do César Menotti Fabiano Lá em Belo Horizonte A galera conhece Ele é um pastor A gente Na hora ali Ele identificou Que talvez ela não seria Uma dependente química Que a droga seria Só mais uma fuga E que ela estava endemoniada Eu falei Não O cara Você vai me desculpar Eu não acredito Eu não Definitivamente Isso é nóia da cabeça dela Isso é droga Isso é tudo Conseguimos colocar ela no carro O irmão dela foi no carro de trás E aí chegou No ele clama Eles começaram a orar Para essa menina Ela me conhecia Porque eu era amigo do irmão dela Só que naquele momento ali Ela só estava falando da cobra E desse poder demoníaco Que ela falava que a cobra tinha Aí tinha um americano Que era da Jocum Que estava lá fazendo missão Dentro do ele clama E o responsável pelo ele clama Que é um amigo meu até hoje Que é o Cacá Menezes Lá de Belo Horizonte Eles começaram a interceder E orar por essa menina E isso eu e o Fábio Esperando lá no hall Da clínica Passa uma hora Eles saíram da sala E tal Ela vem e fala Ué Bruno O que você está fazendo aqui? Eu falei Não Não é possível Ela não tinha nem noção Que você estava lá Não Eu fiquei com ela A manhã inteira Conversando dentro do carro Eu fui levar ela Para Ela falou O que você está fazendo aqui? Aí eu falei Cara existe o diabo Nossa Tentei arrepiada Então se existe o diabo Existe Deus também Eu quero conhecer esse cara Eu fiquei impressionado Foi ali que ele começou Ali começou Tá Só que Uma semana depois Aí voltando no início Que foi o acidente do caminhão Eu nunca vou esquecer O Fábio virou E falou assim para mim Cara você fica mexendo Com resgate Mas você não tem Uma estrutura espiritual Você não tem Um acompanhamento Cuidado cara Com essas coisas Aquilo me marcou Lembro dessa frase até hoje Você não Não segue Jesus ainda Para entrar no inferno Do jeito que você entra Você tem que ter uma cobertura Você tem que ter Uma sabedoria O caminhão bateu Em frente A casa Dessa menina Na entrada do bairro Buritis em Belo Horizonte No anel rodoviário A primeira coisa Quando eu cheguei No local do acidente Foi associado Eu vi a casa Nossa Cara Aquilo Que para mim Foi a melhor coisa Que aconteceu Sim Foi Deus O motorista Não se feriu Ele se feriu Foi para o hospital Mas o prejuízo Que foi Foi muito grande Fechei A minha empresa Depois eu fechei A minha empresa Depois eu comecei A pagar a dívida Depois eu perdi Meu apartamento Eu era noivo E já tinha perdido Já esse relacionamento Então eu tinha perdido tudo Só que nunca O que ficou na minha cabeça Foi essa guerra espiritual Que eu vi Ninguém me contou Dentro do Ele Clama Nossa Eu falei Cara eles libertaram Uma mulher Meu Deus E aí você começou A ficar impactado E começou a querer Buscar mais de Jesus É Só que aí Eu fui na lona Aí entrou Aí foi O deserto O desertão Deserto mesmo Porque eu fui perdendo tudo E aí eu reconheci Que eu Que Jesus existia Eu comecei a estudar Quando eu entrei mesmo Eu comecei a perder tudo 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 Aí Eu lembro uma vez Que eu estava no sofá Da minha casa Não tinha o que fazer Cara Não tinha Cobrança Não tinha mais empresa Cobrança atrás Não tinha caminho Eu não enxergava Como que eu ia sair dessa Sozinho E aí eu lembro Que eu estava na sala de casa E eu comecei a flertar Com Jesus Comecei a entender Eu ia muito ainda Numa vigília sozinho Para poder Mas você já logo começou Indo para a igreja Nesse tempo Os meus amigos Basicamente na época Eram o César O Fabiano e o Fábio A gente cresceu junto Lá em Belo Horizonte E eles sempre Queriam me levar Para lá Mas eu fui sempre Muito reticente Eu ia Eu acertei Jesus Umas oito vezes Ia lá na frente Voltava Durante a semana Já me perdia de novo Já Eu custei a realmente Querer ir Para a igreja E quando eu quis ir Eu quis ir sozinho Porque eu tinha vergonha De ser evangélico Entendeu? Vergonha Era o playboyzinho De Belo Horizonte Que Pô Vem ver a igreja evangélica Agora Sabe? Nós estamos falando De uma época também Diferente, né? Doze anos atrás Ah, mas eu acho que tem ainda Esse preconceito Até hoje, né? Não acho que tenha acabado Não Quando vê alguém Você virou evangélico E geralmente falam Com desprezo, né? Total Total Mas aí você foi e voltou E aí eu estava lá em casa um dia Aí não tinha Aí já não sabia Eu já tinha perdido as forças Assim, a alegria mesmo Eu estava entrando Numa depressão Com certeza Com certeza Nunca tomei um remédio Um antidepressivo Nunca, de fato Entrei numa depressão Mas nessa época Não tinha como Eu já não tinha força Para trabalhar mais Nem alegria Nem queria sair de casa Ficava o dia inteiro deitado Atendendo Gente me cobrando Ameaça De dinheiro e tudo E você remetia isso A Jesus? Tipo, agora que eu estou Me interessando um pouco Com Jesus Estou perdendo tudo Nunca, nunca Foi muito rápido isso Acontecendo E aí eu lembro E o César chegou lá em casa Esse meu amigo Cantor Chegou lá em casa A tarde Falou Cara, vamos viajar comigo? Não fica aqui não Aí eu falei Para onde? Primeiro a gente vai Para uma fazenda aqui E depois a gente vai Para o Rio de Janeiro E tem uns negócios lá Para poder fazer Eu falei Tá, então Vamos Mas assim Na raça E eu fumava Cigarro Peguei minha mochilinha Peguei meus Três, quatro Marcos de Calton Tudo Meio que vazio Meio que cheio Juntei tudo Coloquei na mochila A gente foi A gente foi Para essa fazenda Primeiro E aí nessa fazenda O César falou assim Cara, seguir Jesus Não é fácil Começou a me evangelizar Lá e tal Mas a primeira coisa Que você tem que fazer É parar com essa porcaria De cigarro Isso vai te matar Sabe? Sua vida Você não está Parecendo um velho já Você fuma demais O dia inteiro E tudo E era sempre Cigarro Bebida É festa Aí ele falou Faz um acordo Só comigo Não precisa nem falar De nada Jesus De nada Não precisa falar de nada Joga só esse cigarro fora Só o tempo Que a gente Eu vou te fazer um desafio Só o tempo Que a gente Ficar junto Nessa viagem Eu falei Beleza Ele falou Beleza Eu falei Então joga fora Aí eu fui Peguei Joguei fora Aí ele falou Pega uma jarra d'água E joga a água Em cima do cigarro Senão você vai vir aqui De madrugada E vai fumar E eu ia mesmo Entendeu? Peguei a jarra E joguei Molhei todos os cigarros Nunca mais fumei Primeiro dia Foi tranquilo Logo depois A gente foi pro Rio Segundo dia Começou a me pegar muito E aí ele foi lá No Shopping Leblon No Shopping Leblon Eu acho É um shopping Que tinha um teatro Em Shopping Leblon mesmo Comprou um Nicorette Que isso? Um chiclete de nicotina Comecei a chupar chiclete Estou levando Três dias Quatro dias Aí Fomos lá pro Projac Que ele tinha uma reunião Lá na Globo E eu assim Sem entender nada Devendo todo mundo Em Belo Horizonte Estava na Rede Globo Cara Assim De uma semana pra outra Eu tava vivendo Uma vida de artista Entendeu? E aí Eles foram lá E fecharam um programa Que chama Medida Certa Que era pro César Emagrecer E tal Era ele A Gabi Amarantos O Porchat E um outro Com o Cláudio Atala Márcio Atala Se eu não me engano Um personal E aí o César Tinha que perder tantos quilos Não sei Em quantos dias Tinha que perder Era uma disputa Você lembra? Não sei se você lembra Eu era muito nova Mas eu lembro um pouco E aquele né Aquele programa Foi feito pra mim Cara Jesus fez aquele programa Pra mim Eu não tenho dúvida Porque eu comecei A fazer esporte Junto com o César Por conta do programa Não E aí a gente começou A rodar o Brasil Eu meio que virei Um secretário dele ali Que não era secretário Não era contratado Mas era um amigo Que tava com ele e tal A gente começou a rodar O show começou Esse programa começou A dar certo Era domingo no Fantástico Então a gente começou A ficar quinta-feira No Rio E domingo Voltava De quinta Perdão De terça a quinta No Rio Gravava tudo E no final de semana Ele fazia show Eu fiquei Um mês Menos de dois meses Com ele Nessa gravação frenética Show Globo e tal Num dia No hotel No Cisa É Cisa Como é que chama O hotel Lá no Rio Também Ipanema Um hotel chique lá Tava dormindo O Fábio chega Foi encontrar com o irmão Na estrada A gente pegou O mesmo quarto Ele coloca uma música Do pastor Antônio Cirilo E Poderoso Deus Começou E a música Muito longa E tudo Eu lembro Que eu fechei o olho Eu acordei Duas horas depois Eu não lembro Como Com o Fábio do lado E o César do outro Falou que Eu comecei a chorar Mas chorar tanto E falar Foi uma experiência Com o Espírito Santo Real Como se fala Que eu fui batizado Que eu fui batizado Pelo Espírito Que já antes Cara Eu sei que ali Eu encontrei O Espírito Santo Naquele quarto De hotel E quando eu lembrei Eu acordei Duas ou três horas Depois Foi muito tempo Muito tempo Os dois estavam Do meu lado Chorando O César já tinha Pegado o violão Mentira Já tava Cara Foi um mover Dentro do quarto A partir desse dia Esse dia Eu não precisei Mais igreja nenhuma Levantar a mão pra nada Ali eu converti Nesse dia eu converti E ali começou A minha caminhada Eu fui Fui na dor Ali começou A minha caminhada No Espírito Santo E eu vivi milagres Naqueles dias Que se eu contar Hoje talvez As pessoas não acreditam Em menos de um ano e meio Eu paguei Toda a minha dívida Meu Deus Só com milagre Eu não sei te explicar Como Mas Eu não saí Devendo um centavo Pra nenhuma pessoa E a empresa nem fechou Depois eu fechei a empresa Porque eu já não queria Trabalhar mais na área Deus me livrou De falência Deus me livrou De endividamento Deus me livrou De vício A partir daí Eu nunca andei mais Com pessoas Que me levavam Pro abismo Você tinha quantos anos Quando isso aconteceu? Trinta Trinta anos Trinta Trinta anos E como é que foi Depois disso Tipo assim Cara Toda vez que Acontece qualquer coisa Na nossa vida Que a gente dá um passo Pra fora Vamos dizer assim Da bolha que a gente tava Do momento que a gente tava A gente precisa abandonar Muita coisa Nesse ponto Igual você falou Tem muita gente Que tem vergonha De falar que é cristão E tudo mais No Brasil De fato Falar que é evangélico E a renúncia A renúncia Que é viver Pra Cristo Ela é significativa Pra qualquer pessoa No seu caso Como que foi? Tipo assim Cara Largar absolutamente tudo As amizades Você falou do grupo E tudo mais Pode até falar mais Sobre isso depois Mas como é que foi Pra você Essa transição Essa saída Cara Quase que Pra viver a vida De fato Né? Você achava que Você aproveitava a vida Antes Sim, total Mas a partir dali Que sua vida Começou a ser aproveitada De fato É Eu experimentei De uma graça Imerecida Que foi esse contato Com o Espírito Santo Que a gente realmente Não merece Não tem como pagar O que a gente recebe E a Bíblia fala Que é melhor Que a gente não soubesse Da palavra A partir do momento Que você sabe E não pratica Vira desobediência E eu recebi Essa palavra Muito cedo Então o temor De não desobedecer Que foi me guiando Porque a gente Acorda pra pecar Cara, isso é sensacional Outro dia a gente Tava conversando Sobre isso Sobre você Não saber Você entra Num rol da ignorância Mesmo Sabe? A partir Isso é bíblico A partir do momento Que você sabe E faz É muito pior Você entra Na desobediência Que aí O buraco é mais embaixo E aí o buraco é mais embaixo Aí o buraco é mais embaixo Então eu fui moldado O caráter Eu venho de uma Criação De um convívio Ali Em Belo Horizonte Que cara Trair e ser galinha Era normal Eu antes de Jesus Eu não me recordo De um relacionamento Que eu não traí Era normal Gandaya Amigos Eu vim com um grupo De amigos Que eu amo eles Até hoje Amo mesmo Que muitos Eu tenho contato Até hoje Graças a Deus Mudaram de vida Também Que era normal Cara Trair as namoradas E aí depois Trair as esposas É um padrão Você vai seguindo Um padrão Sabe? Então eu fui moldado De forma abrupta Mesmo Nessa época Porque eu removi tudo Inclusive o sexo Eu fui transar Três anos Depois Quatro anos Depois Com a minha esposa Hoje Eu abri mão Do sexo Eu entendo Que esse pacto De sangue É real Que a gente tem Que fazer Então já que eu me tornei Uma nova criatura Eu queria me relacionar Só com a minha esposa Depois E foi muito difícil Porque eu nunca tive Problema com bebida Nunca tive problema Com droga Eu usava Bebida Droga Eu nunca usei Na minha vida Graças a Deus Em nada Nenhum tipo de droga Mas bebida Cigarra E gandaia Era o meu problema Isso aí Beleza Eu removi Então O sexo Pra mim E essa vida Se eu começar A continuar A se relacionar Com mulheres Naquela época Eu ia me levar O que? Pra bebida Que ia me levar Pro cigarro E eu ia cair No mesmo buraco Que eu tava Então o pacto De sangue Que eu fiz Comigo mesmo Com o sangue Do cordeiro Foi Eu quero a minha esposa Eu quero a minha família E eu já tinha A promessa de gêmeos Eu já tinha sonhado Um pouco Antes disso Que eu ia ser pai De gêmeos Mas eu não via Nada ainda Eu não via Nenhuma esposa Não via nada Não tinha ainda Mais uma visão De futuro Eu comecei A caminhar Na fé E eu recebi Uma palavra Também Que era pra eu Glorificar no deserto Cara Deus tá te tirando Tudo E tá te limpando Tudo Porque realmente Você vai vencer Em Cristo Em Cristo Em Cristo Jesus É perseverar É perseverar E aí Um dos milagres Que eu nunca esqueço Eu tinha Nessa empresa Eu fechei a empresa E tinha que acertar Com os caras E lá no Tem um nome Ele Eu virei pra ele Nesse dia Eu tava No Hotel Mercury Numa rotatória Em Goiânia Eu não esqueço Mais uma vez Com o César Num show Que ele fazia Lá em Goiânia Que ele tava fazendo Lá em Goiânia Descendo o Mercury Lá em Goiânia Tem a rotatória Você descendo Tem um Santander A minha conta Era no Santander Eu virei pro meu contador Eu falei assim Não E eu pedi dinheiro Prestado pro César Falei Mano Ele falou Cara A pior coisa que eu posso fazer Na sua vida agora É te dar dinheiro O César falou isso Comigo em 2012 2013 Ele falou Eu vou colocar um dinheiro Na sua mão agora Você não vai me pagar Você vai afastar de mim Você vai ficar envergonhado E não vai resolver a sua vida Sério Ele falou assim Você precisando Precisando E aí eu fui Nesse Santander Liguei pro contador Falei Cara Eu vou tentar pegar O dinheiro emprestado Meu nome tá sujo Mas sei lá Vou na máquina Pegar dinheiro A 10% Cheguei lá Esse milagre Eu não esqueço Cheguei lá Eu arrepio até hoje Entrei na minha conta Tinha 12 mil e 600 reais Na conta Mentira Eu falei Não cara O César depositou Ele me deu uma colada Mas depositou Porque não tinha Era uma empresa Que eu não sabia Não tinha o nome Da pessoa jurídica Que tinha depositado Eu falei Cara Não tem lógica Eu tô falando Era no dia Do acerto do cara No dia No dia Perdão Não era 6 Era 12 Ia virar 24 Tá O acerto dele era 12 Se eu não pagasse Ia virar 24 E aí Chegou lá Tinha 12 mil e 600 reais No extrato Do Santander Ali em Goiânia Naquele dia E quem fez Foi o César Então Cheguei Fui lá Bati Liguei pro Fabiano Fabiano Você deposita o dinheiro Na minha conta Não Tô falando sério Cara Tô falando sério Porque o meu contador Era o mesmo dele Que se chama Sérgio Era o meu contador Até ano passado Ele poderia ter contado Poderia ter contado E aí Cara O Sérgio tá indo acertar Com o último motorista Cara Eu não posso ficar Eu tenho que saber Que eu quero usar o dinheiro Pra poder mandar pro Sérgio pagar Ele falou Não fui eu E aí eu fui no César Aí ele Acabei de falar que eu não vou te dar dinheiro Eu não vou te dar dinheiro Desse nível E aí Eu fui e falei Cara Procurei saber O dinheiro tá na minha conta Ô Sérgio Paga isso Depois eu vou procurar saber A empresa A concessionária Que eu trabalhava Com os reboques Eu já não trabalhava mais Eles depositaram Sem querer Na minha conta Naquele dia 12.600 reais Só que de uma outra empresa Que não era a empresa Que eu prestava Uma empresa do grupo deles lá Eu não conhecia Eles erraram Eles erraram E aí Eu fui no dono Dessa concessionária Um cara que eu gosto demais Foi meu padrinho de casamento Chama Luiz Cláudio Postos Gonçalves De Belo Horizonte Falei Lu Cara Vocês depositaram errado Eu procurei saber no dia Eu usei esse dinheiro Pra poder pagar o salário Do 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 Motorista Eu lembro o nome dele Mas não vou nem falar Porque depois ele brigou Ainda comigo E aí Eu usei pra pagar Só que eu não tenho dinheiro Pra te devolver agora Você pode dividir pra mim Esses 12 mil De 12 mil E eu te pago Fui lá e paguei tudo E eu na hora Eu falei assim Esse dinheiro que mandou Foi Deus Foi Jesus Que me mandou Eu já tava Eu já tava já Seguindo Queimando Queimando Eu falei Cara Eu sei que não vai cair um dinheiro Pode acontecer Mas do nada Do além Mas foi do nada E do além E depois O milagre foi feito ali No erro Daquela pessoa Só que aquilo ali Pra mim Foi um bálsamo No dia Porque eu tava muito triste No dia E aquilo ali foi assim Eu tô contigo Não vai sobrar Como não sobrou Na minha caminhada inteira Mas não vai faltar Uau O deserto Te suprir Quando você tá no deserto Você é suprido Em tudo Que você precisa Pra sobreviver Não é pra transbordar O deserto Não é lugar de transbordar ainda Você não tá pronto Entendeu Você tá sendo quebrado Pro vaso ser novo depois Mas você ainda não tá pronto Pra receber nada Que possa transbordar Na vida das pessoas Porque ali naquele momento Eu não podia ajudar ninguém Nem eu mesmo Né Como é que eu vou transbordar Na vida de uma pessoa Se na minha O óleo tá estragado Entendeu E ali eu comecei E ali eu tive Uma sequência de milagres Ali eu fui E falei assim Esse é o Jesus Que eu acredito O parceirão Cara É o Jesus Que tá comigo na obra mesmo Sabe É Não é Esse cara Que alguns Algumas pessoas no Brasil Vendem Ele não é vendável Ele O valor dele é A gente não pode pagar A gente não tem como pagar O cara mais rico do mundo Não tem como pagar Entendeu Esse é o Jesus Que tá com a gente ali Que tá libertando uma menina Dentro de uma clínica Que não tem muito recurso Em Belo Horizonte Que tá Ministrando no coração De um cara Praticamente depressivo Que não merecia Nada disso Eu não merecia Nada do que eu passei Entendeu É o Jesus Que me Tirou qualquer vontade De ter relação sexual Com qualquer mulher Enquanto a minha esposa Não chegasse Nossa Foi um ano Dois anos Três anos Quatro anos Então eu fui casar Com quase 35 Entendeu E até lá eu segurei Segurei mesmo E não foi fácil Não foi fácil Porque as vezes as pessoas Pensam que Nossa Tô caminhando com Jesus E aí começa a tirar Algumas coisas Não tirar Ajustar algumas coisas E a pessoa quer desistir A pessoa quer Ah prefiro Que você pensou Em alguns momentos Ou não Antes de você Ter a primeira experiência Lá no hotel Nessa época eu tava Eu tava maravilhado Já entregue É Eu não pensei em desistir Em hora nenhuma Se manter Depois desse dia do hotel Lá no Rio Isso Eu não Não Antes Antes Várias vezes Várias vezes Eu desisti várias vezes Entendeu E depois voltei Ah porque você aceitava Jesus E depois voltava pro caminho Tipo Olha Ele entrava no caminho Você fazia o protocolo O pastor Cirilo Ele sempre Ele E a esposa dele A pastora Dalila Ele sempre Eu sempre vendia os carros deles Nessas concessionárias Que eu trabalhava Eles tinham um carro Falou Bruno Vende meu carro Fui lá e pegava E aí Cheguei um dia na casa dele Ele morava ali na Não sei Nova Lima Do lado de BH E aí ele Me chamando Cara Deixa eu te Discipular Deixa eu te Discipular E eu Vamos 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 Queria Era a comissão Do carro dele Que eu ia vender Eu não queria ser Discipulado Não queria mesmo Queria lá Era uma negociação Eu pegava o carro dele Vendia e ganhava comissão Eu não quero ser Discipulado E aí ele me chamou Uma vez ele falou assim Comigo Eu tava saindo da casa dele Nunca esqueci também Ele falou Olha Às vezes você tem um sítio O cachorrinho vai e sai Só que ele conhece o caminho De volta E ele Ele volta Então você deixa a porta De casa Você tem um cachorro Ele sai na rua Mas ele volta Mas um dia ele dá Dois ou três passos a mais Ele se perde O cachorro não consegue Voltar nunca mais Nossa Você entendeu a analogia disso? Demais Tipo Você já sabe O que você tem que fazer Se você não fazer Você vai morrer Você vai morrer E aí Essa parada do cachorrinho Ficou assim Ele falou assim O dia que você quiser batizar Você vem aqui Que eu desço pra piscina E te batizo Nossa Aí você foi? Nada Não Eu batizei Eu batizei na igreja Que eu frequentava Em Belo Horizonte Quem batizou Foi o pastor Hoje que é o responsável lá O pastor Flavinho Batizei na igreja da Lagoinha O pastor Flavinho Tava começando na época Hoje ele é o pastor Responsável lá Pela igreja Que eu frequentava A sede né Que massa E o Fábio O Fábio foi comigo Até o batistério E aí os dois Me pegaram e me Mergulharam Mergulharam Nas águas E aí Eu tenho esse dia Registrado até hoje Das poucas fotos Que eu tenho no Instagram É a primeira Nossa E aí O Cirilo Mas nesse dia O Cirilo me mandou Uma apostila Que foi o primeiro Discipulado Que eu participei Ele me discipulou Nos primeiros dois meses Eu tava na estrada E ele tava me discipulando Então eu tenho um carinho Muito grande Pelo Cirilo Que foi a música Que tocou O poderoso Deus No hotel E foi ele Que ministrava No meu coração Mas eu não era ovelha dele Eu não ia na igreja dele Eu não consumia O CD dele Eu ia lá Pra comprar Inclusive é um bom tema Depois pra um próximo podcast A gente falar Sobre a questão De ser ovelha De ser De uma igreja X, Y Parece que às vezes Tem um peso Sobre isso Um tema maravilhoso Um tema desse Pra gente falar Acho que a gente podia Pensar até Em trazer alguém Verdade Verdade Também Uma boa Pessoal Depois vocês escrevam Aí nos comentários Se vocês tem dúvidas Se vocês querem também Esse tema Mas agora voltando Ao tema principal E você amor Tipo Você Eu Sou sua esposa Eu sei obviamente Que não foi na dor Mas como que você Analisa sua vida Com Jesus Desde que você nasceu Pra esses últimos Dois anos Que a gente de fato Aceitou Jesus Pra você Qual foi a principal Transformação Da sua caminhada Eu tenho na cabeça Algumas coisas Assim tá Algumas coisas A gente até não concorda Mas por exemplo Pra mim Tá Falando de mim A questão de Aceitar Jesus Não foi no dia Que eu levantei a mão E fui na frente Da igreja não Entendeu Assim como pro Bruno Foi em outro momento Não foi na hora Que ele Recebeu o apelo Ali na igreja E tudo mais É Eu sempre vim De uma família católica Todos nós né Acho que Você também né Bruno Também Eu não sabia Que o Bruno tinha vindo É E Cara Sempre normal Estudei em colégio De freira A vida toda Mas Eu nunca tive Nenhum tipo De contato Com o estudo bíblico Por exemplo Com nada Então a minha bagagem Espiritual Era muito mais Daquilo que eu buscava Fora das quatro linhas ali Do que aquilo Que eu aprendi de fato Mesmo estudando Eu estudei Só o último ano Do ensino médio Que eu não estudei Em colégio cristão Estudava no colégio São Francisco de Assis Em Mandaguaçu E depois Fui para o colégio Regina Mundi Que era Como se fossem interligados Em São Paulo Em Maringá E aí eu ia Enfim Estava mal de nota Aí fui para a escola Que a minha tia Era vice-diretora E minha mãe Era professora também Uma quadra de casa Não colava Só que a média Era menor No colégio estadual Era menor a média Então eu ia conseguir passar Famoso Miguel O Miguelão O famoso Vou reprovar Vou para a escola pública Foi assim que eu fiz De fato Que não mudou nada Na minha vida Enfim E Por que eu estou dizendo isso? Passei muitos anos Dentro de uma De um complexo religioso Que é uma escola Fundamentada ali E tudo mais Mas Tem Seus Dezenas Centenas De acertos Mas Que não me ensinou nada Essa é a realidade E não ensina Nessa questão Eu fui aprender Tudo que eu aprendi Por exemplo De bíblia E tudo mais Muito depois De ter feito Primeira comunhão De ter feito Crisma De ter feito Sabe Tudo que O protocolozinho Que é muito Na minha visão Engessa muitas pessoas E aí eu não estou falando De católico Eu acho que qualquer protocolo Que você segue De olho fechado Engessa demais E eu sempre fui Eu tenho isso Minha esposa sabe Esse Senso crítico Às vezes até demais De entender algumas coisas Cara calma Eu não acredito nisso Mas isso é maravilhoso Porque Isso te protege Eu e você Por causa da nossa intensidade A gente tem mais chance De quebrar a cara Ele não Ele é analítico Ele fica analisando as coisas Mas por que isso E por que tem que fazer isso E quem disse Que eu aceitei Jesus Porque eu levantei a mão Sendo que eu nem sabia O que estava acontecendo Porque de fato Foi assim com a gente É Não Então Quando a gente levantou A mão por exemplo É Cara Foi num momento Totalmente emocional Ali Beleza E não Você tem que ir lá pra frente Eu falei Não vou não Não vai Vai Não sei o que Vai Eu fui lá na frente Beleza Levantei a mão Fui lá na frente Aí já tinha pessoas Querendo pegar meu telefone Pra fazer um cadastro Calma Tipo Não foi ali irmão Não foi ali Entendeu Não foi ali Definitivamente Pra algumas pessoas É ali E não tem problema nenhum Com isso Pra mim Eu acho que foi Eu acho que ali Começou a transformação Tipo Jesus começou a fazer Alguma coisa diferente Mas ele olha Com outro olhar E isso a gente respeita Eu volto Eu volto Cara Anos atrás Eu acho que Cara Jesus já fazia coisa Na nossa vida Assim De maneira Sobrenatural Há muito tempo Há muito tempo Desde quando a gente engravidou Do Rodrigo Desde quando Engravidamos da Linda Também Passamos dois momentos Difíceis Nas duas gravidezes Logo no início Também Que cara Só quem passa Sabe Não adianta eu explicar Aqui Você vai explicar O milagre Da conta A pessoa vai falar Ai tá Depositou errado Isso não é milagre Ela depositou errado Não cara Entende o contexto Só quem passa E bota o joelho no chão Sabe Quando a resposta vem O que realmente É milagre O que realmente É humano Vamos dizer assim E a gente sempre Teve isso Muito forte Na nossa vida E ai Quando a gente Passou por alguns Livramentos Cara Um deles Que a Adriana Fazia faculdade E E ai Eu tava viajando Eu tava Em uma cidade No interior do Pará Cara Fazer um evento E ai Um amigo Ligou E o sinal Muito ruim Falando assim Cara Acho que Aconteceu alguma coisa Com a Adriana Sequestro Não sei o que A ligação caiu Eu tinha mais 3 horas Até chegar na cidade Super longe Assim Nada a ver Resumindo Tudo A Adriana Tá vindo pra faculdade Dois vagabundos De 15 anos Dois Canalhas Monstros Perversos Que tem que morrer Na cadeia Esse tipo de gente Oi 15 anos Bota sua filha Na mão De quem tem 15 anos Desses Queridinhos Vai lá Você que defende Isso adota um Deram uma Coronhada na Adriana Jogaram a Adriana Dentro do carro Saíram com Com o carro Cara Soltaram a Adriana Com o carro Em movimento Você entende? Meu Deus É super Assim Super saudável Acho que o pessoal Que defende Deveria adotar De fato Aí Passado Esse momento De raiva Resumindo Ela Cara Não teve nada Só levaram o carro Não teve nenhum Tipo de problema Mais que isso Um livramento Absurdo No final Dezembro de 2013 Início do mês De dezembro E aí Logo Quando nosso filho Nasceu A Adriana Estava indo Fotografar uma campanha Na região dos lagos Então saiu do Rio de Janeiro A gente morava no Rio de Janeiro Motorista pegou ela em casa Estava levando Cara Cento e poucos por hora Ali é uma região Muito perigosa Sabe aquela região Ali do Rio de Janeiro É bem perigosa Ah entendi Agora entendi Do todo Um estado completamente Sem lei Completamente dominado Cara Dois caras Com fuzil Pararam o carro No meio Da rodovia Sabe E A Adriana Estava dormindo Ela acordou Com um fuzil Na cara dela E eu com o Rodrigo Com Quatro meses Em casa E só um adendo Nesse dia O Rodrigo Estava dormindo Com o Rodrigo Eu levantei Era quatro e pouca Da manhã Porque eu ia encontrar O maquiador E tudo mais Pela primeira vez Eu recebi Uma voz de Deus Mas que eu não sabia Identificar Hoje eu consigo Que eu dei um beijo Em Rodrigo E dei um beijo Em Rodrigo Ele bebezinho E pra mim era assim E se esse beijo For o último beijo Da minha vida Uau Assim Foi tão real isso Por tudo que é mais sagrado Nesse mundo Eu tive essa sensação E se esse fosse O último beijo Da minha vida E fui Hoje a gente Esse sapatinho de fogo A gente Repreendo em nome de Jesus Lá Bastura Já começava A traumatizar ali Mas naquele momento Eu fiquei assim Laba o que Que você falou? Labassúria Tô zoando É que outra coisa Que eu tenho Um senso crítico Eu não vou entrar Nesse ponto não Não, por favor Deixa nosso podcast Sem polêmicas E aí O que aconteceu Depois que tudo isso Aconteceu Do fuzil e tudo mais Que eu Comecei Nossa Eu tive Mas você Não, você teve Mas você entende Que você só Não é que Não é que as pessoas Não tem Ah, Adriana Rodrigo, Bruno Eu não tenho Eu nunca vivi isso Será que você não viveu Ou você não detectou Porque você não sabe Muito barulho, né? Você entende? Muito ruído Você não tá se entregando Da maneira que deveria Então eu sempre vi O ajeito de Deus Na minha vida Eu lembro uma vez Eu tava orando muito Cara Pra ir pro Big Brother Participei do Big Brother 2011 E eu queria muito entrar Porque eu era modelo Precisava Cara Isso vai alavancar demais Não tinha rede social Não tinha Instagram Então era uma maneira De fazer muito dinheiro De ficar famoso Queria, pô E eu lembro No carro, cara Às vezes eu ligava o som Assim, botava uma música E começava a chorar Cara Eu sentia algo Assim, sobrenatural Aí eu lembro Que um dia eu cheguei Pro meu primo E falei assim Pensa, o sonho da sua vida Naquela época Com 21, 22 anos Era entrar no Big Brother Era ficar famoso Era ter dinheiro Era crescer Era todo mundo me conhecer Era isso Eu cheguei Pro meu primo E falei Cara Eu não vou entrar não Cara Eu vou Eu vou até Eu tenho certeza absoluta Que eu vou entrar Então eu comecei a fazer Um monte de coisa Já com a certeza absoluta Que era o que? Cara Com certeza Era algo Sobrenatural Comigo E é que eu não detectava Cara Então às vezes A gente só não tá detectando O que tá acontecendo E eu sempre vi isso Na nossa vida Cara Tudo foi Tudo foi Tudo foi se encaixando Aí quando acontecia Algum desafio muito grande Uma derrota muito grande Cara Meses depois Vinha uma avalanche De coisas boas Então é assim Porque a gente nunca parou A gente sempre entendeu Tem muita gente Que se recolhe muito Nos desafios E aceita muito também Não É porque Deus tá me Deus tá me moendo Adriana Porque Nossa Eu tô cheio de dor No corpo Eu tô todo errado Eu não tô conseguindo Dormir Deus tá me moendo Mas tá comendo errado Dormindo errado Fazendo tudo errado Também Então tem gente Que começa a fazer A sua vida O seu caminho Só que quando acontece Qualquer desafio desse Ela não persiste Ela dá um passo atrás Você entende isso? E quando a gente olha O panorama da nossa vida E eu olho Por exemplo Nossa mudança Aí depois desse episódio Do fuzil Que foi em Rio Bonito A gente mudou Em uma semana Que a gente tinha acabado De decorar nosso apartamento Acabado de quitar O nosso apartamento Era cara Nosso primeiro imóvel Tudo lindo A gente mudou Fechou o apartamento Foi pra Atibaia De onde a gente Cara Foi a melhor coisa Que a gente fez Na nossa vida E dali em diante E dali em diante Gravidez Filhos Trabalho Crescimento Que é o que a galera vê Mas por trás Cara Joelho no chão pra caramba Derrota pra caramba Desafio pra caramba Deserto pra caramba Ah tá É fácil Deserto com dinheiro Desde quando As pessoas não conseguem Compreender Que o que elas veem É a pontinha Da pontinha Da pontinha Esse episódio aqui É uma hora do dia Sabe Ninguém vê os bastidores Ninguém vê o que acontece Assim é com a vida De qualquer pessoa E mesmo se a gente conta Eles acham que a gente Tá dramatizando Que não é bem assim Então você fica entre Você quer a verdade Isso aqui é a mentira Você quer que a gente A gente tá falando Que não foi fácil Não é fácil A gente mora aqui Nos Estados Unidos Tem os desafios E as pessoas Só olham o lado Elas olham O que elas querem olhar E pra mim A virada de chave Total Que saiu A venda dos olhos Mesmo quando a gente Veio pros Estados Unidos Por quê? A nossa ideia De vir pros Estados Unidos Era o quê? Cara Focar mais Na nossa família Viver mais Nosos quatro Nosso relacionamento E tal E a gente chegou Cara Viver aqui É um desafio É uma cultura diferente Pessoal Não é Estados Unidos Vai pro Paraguai Vai pro México Vai pra China Vai pra onde você quiser ir O período de adaptação É Cara É absurdo É terrível Vai ter um período De adaptação Porque você não tá acostumado Sua vida inteira Foi diferente A gente pensou Em voltar quantas vezes Muitas vezes Cara Muitas vezes De madrugada Eu já me peguei várias vezes Olhando casa no Brasil Até hoje? Não Hoje não Naquela época Todo mundo Cara Que vem pra cá Enfim Vamos lá Período de adaptação É difícil Cultura é difícil Língua é difícil Tudo E eu tinha uma ideia De valorizar Nossa família Ter mais qualidade Poder andar com os vidros abertos Porque desde que aconteceu Esses episódios de violência No Brasil A gente só andava Com carro blindado E tudo mais E Quando a gente veio pra cá Um desafio absurdo E aí Cara Foi que as coisas Parece que Jesus Foi fortalecendo O nosso lar Nosso casamento Nossos filhos Junto com a gente Os momentos E tudo mais E os desafios Cara Foram sendo alimentados Então Eu volto a dizer Eu não aceitei Jesus Na hora que eu levantei o braço E fui lá na frente Enfim Não foi nesse momento Mas esse momento Contribuiu Assim como o momento Que eu fui batizado Também Contribuiu Assim como o momento Talvez um dia Que eu fui num culto Que é um ato profético É um ato profético Total Tá simbolizando ali Um momento Mas que pro nosso coração É bom Total Maravilhoso E assim Assim como um culto Que eu fui Que tinham seis pessoas Talvez ter mexido mais comigo Pra minha vida inteira Do que um culto Que eu fui Que tava cheio de gente Você entendeu? Um dos cultos Que eu lembro Que não sai da minha memória É um culto Numa cidade Chama Vigia No Pará De uma igreja Muito pequena Que foi um dia Ou pra um outro dia A gente conta essa história Mas numa igreja Muito pequena É isso cara É isso Entendeu? São os detalhes Que talvez Se você não enxergasse Se você tava fazendo o que Nesse dia Com quem? Tava trabalhando Se você fosse um cara Que não seguisse Pô Cara Jesus Nada Eu não sou da festa Mas eu sou um bom produtor Então de repente Eu tô com alguém Fazendo só uma produção Você não ia enxergar aquilo Você entende o que eu tô te dizendo? De entender Pra De entender Pra Não De entender Pra descobrir Aquilo que Deus tá fazendo Você não vai descobrir Se você não tiver afim De entender E você me perguntar hoje Qual a maior saudade do início? Nem ser saudosista Porque eu penso realmente Muito mais no que tá pra vir Pra gente Mas a vigília do pastor Joaquim Que na época Ele já tinha mais de 70 anos E eu ia pra lá Sozinho Sexta-feira à noite Porque Ali era uma fuga Pra eu não ir pra farra E aí eu comecei a ir lá Chegava lá 11 horas da noite Saia 5 horas da manhã Virou a minha boate Eu troquei Eu troquei Ia pra lá sozinho E aí eu comecei a ser o cara Que comprava o pão da vigília Porque a galera tomava o café depois Não no meio tinha o cafezinho E também de manhã Já deixava o pão lá 5 horas já ia embora Mas toda sexta-feira Eu tava na vigília do pastor Joaquim Lá em Belo Horizonte No bairro da Lagoinha Lá na capela Era maravilhoso Ali Eu acho que eu nunca escutei Tanto Deus na vida Igual ali naquela vigília Com aquele senhor E ele era Eu sou baixo Eu tenho 1,67 O pastor Joaquim Devia ter no máximo 1,60 Deve ter No máximo 1,60 Ele era baixinho Ficavam os dois baixinhos lá Nossa Que gostoso Ele era baixinho Saudosista amor Saudosista Claro que ele tem a saudade Mas é pô Saudosista com a vigília do pastor Joaquim Não tem como não ser saudade Então Você entende que às vezes Nos detalhes mesmo Então assim A nossa vida Não dá pra você medir A sua proximidade Com Jesus Pelo seu ganho financeiro Pelo carro que você tem Ou pela casa que você tem Quem faz isso é Estelionatário da fé Não tem como Mas sim Pelos detalhes Pela sua família Pela sua mesa Pelo seu lar Pela sua humildade Pela sua verdade Com as pessoas Entendeu Acho que Eu acredito Definitivamente No plantar e no colher Definitivamente Você não vai ter uma pessoa Pode ter por outros meios Mas muito bem sucedida Sem uma mão de Deus ali Pra algum propósito Independente qual seja A gente é amigo já Há algum tempo Com a caminhada Vocês vão me conhecendo melhor Você já sabe O Bruninho É acelerado aqui O Bruninho É não sei o que Eu já sei que a Adriana Pode não gostar de alguma coisa Então eu já conheço o seu jeito Sim Porque a gente se relaciona Claro Nós somos amigos E sócios Então a gente se relaciona Então a gente cada dia Mais vai conhecendo Mais um ao outro Que inclusive É um ponto importante Todo mundo saber Que a gente já começou A nossa sociedade Na Denex Já prevendo Como que a gente vai terminar Isso é muito bom de falar Isso é muito Isso é um tema Que a gente pode fazer Inclusive sobre sociedade Porque a gente tem Essa sociedade Entre nós três Já com a ideia De como vai acabar Tudo desenhado Ela não é pra sempre Foi logo no início Mas isso é um tempo Isso é maravilhoso Então o que é a parada Com Jesus É a Adriana A Adriana E nós somos mais parecidos Numa intencionalidade Isso E aí É época de lançamento Aparece uma cobra Na casa da Adriana Começa a dar tudo errado A Adriana já vira e fala Vai dar tudo certo Isso já é o que Você conhece o pai que você tem Exatamente Você conhece com quem Você está se relacionando Você conhece Jesus É Jesus que está mandando a cobra Não A gente sabe que não Mas a gente sabe Que tem um outro lado Que quer atrapalhar Os planos de Jesus Na nossa vida Então A gente já não esquenta Tanta a cabeça mais A gente ora mais Jejua mais Repreende mais Mas a gente sabe Que tem coisa boa chegando Exato Como é que você tem Esse discernimento Com relacionamento Com tempo Com perseverança Em não desistir Em dar glória a Deus Nas derrotas Em dar glória a Deus Pelas portas que fecham Dar glória a Deus Para as pessoas Que saem da sua casa Da sua vida Amém E uma coisa que Mexeu Que me marcou muito Na transformação Nesses dois anos Foi o entendimento De consagrar tudo ao Senhor Eu não tinha Eu olhava para A gente está há quanto tempo? Não, porque Agora vai ser a sua vez Filha Você não vai fugir não Você não vai fugir não Quanto tempo? Estamos no prazo Está 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 no prazo Disse assim Não vai falar a parte dela Não Agora a gente volta A pergunta Termina aí Que eu vou Não, não termina não Não, termina o raciocínio Não, então termina não Eu não consagrava nada Eu sempre olhei Para as coisas A minha casa Minha família Meus filhos Meu carro Então Depois que eu tive O entendimento Que nada É nosso Tudo é do Senhor E nós somos administradores Daquilo que ele confiou Virou uma chave em mim Tirou o egocentrismo Tirou a vaidade Tirou a necessidade De ter E se tornou mais o ser Ser parecido com Jesus Então Essa transformação Que eu tive Que talvez seja Um pouco mais intensa Na forma de falar Diferente de Rodrigo É porque Por mais que eu visse A mão de Deus Na nossa vida Que tudo que aconteceu Foi um milagre de Deus O nosso casamento Eu lembro que uma vez O Vitor Hugo falou O diabo tinha planos Para destruir nosso casamento E Deus nos livrou Então Quando eu vejo Tudo isso acontecer Eu vejo que eu poderia Ter sido grata a Deus Uma coisa Só eu postar nos stories E falar Obrigada Jesus Pelo que o Senhor Está fazendo Outra coisa Só eu viver Essa gratidão E glorificar E reconhecer Que somente Ele faz Então Eu sei Eu vejo Que Deus Fez tudo por nós Do começo ao fim Mas Eu não vivi Essa verdade Então Da boca para fora Glória a Deus Foi só Jesus Ai Obrigada por As vezes a gente vê na internet Uma casa nova É como se Deus fosse o Deus Da prosperidade financeira Como se Deus fosse remitido É viajar Postar uma foto da viagem Escrever Deus é top Entendeu Pronto É isso Pronto Eu via que eu estava nesse lugar E depois que eu tive Encontro com Jesus Eu me rendi aos pés dele Verdadeiramente Entreguei tudo E por isso que eu me identifico Com a sua história Porque eu fui quebrada Por inteira Eu tinha uma concepção De vida Que eu poderia fazer E acontecer E tudo estava Sob meu controle Até que eu fiz essa oração E falei Entrega tudo Nas suas mãos E Deus foi tirando tudo Ele não mexeu na minha família Com a glória do Senhor Não mexeu no meu casamento Na minha maternidade Mas no meu profissional Ele tirou tudo 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 E eu lembro que na época Isso estava acontecendo E eu contei para Rodrigo A história de Jó Porque eu fiquei lendo muito Sobre a história dele Liguei para Renata Xavier Sabe? A pastora Falei Rê Você acredita que o Deus Do Antigo Testamento Que fez com Jó Faz isso com a gente Hoje em dia? E aí ela deu uma explicação Eu não lembro exatamente Aí eu conheci Leandro Barreto Eu fiz a mesma pergunta Para ele Eu falei Deus Ou Lê Deus é capaz De fazer exatamente O que fez com Jó Ou parecido com as pessoas E ele me deu uma resposta Que marcou A minha vida Ele falou assim Andri, Deus é Deus Ele faz o que ele quiser A hora que ele quiser No tempo que ele quiser Então não tenha Formatos de pensar Que Deus existe Ele faz dessa maneira Ele faz do jeito que ele quiser E de formas diferentes Para cada pessoa Então eu entendi ali Que eu precisava ser moída Mesmo Porque o trabalho Estava em primeiro lugar Para mim Eu achava que Sem o trabalho Sem o dinheiro Dali Eu vendo Eu provendo ali Eu não iria sobreviver Até que eu fui entendendo Eu nunca li A mulher de provérbios Inteiro Sei alguns pedacinhos Que eu vou lendo E eu percebi Que Deus precisava Me aperfeiçoar Para que ele me Me tornasse Uma mulher sábia De fato Uma mulher Que edifica o lar De fato Então eu vi Que esses movimentos Que Jesus estava fazendo Era para que Rodrigo Tivesse o lugar dele Porque eu Mulher macho Mulher que faz Acontece Eu tomava o lugar De Rodrigo Sem perceber Então eu fui Muito quebrada Tô sendo ainda Teve um dia Pessoal Que os dois Me ligaram A gente estava Em uma ligação A três Rodrigo estava No primeiro andar Eu no segundo Apartamento E Bruno aqui Na casa dele Então Queria falar com vocês Com você Adri Os dois aqui Que a gente vai agora Lançar para todo mundo Todas as estratégias De uma live só A gente vai ensinar Para a galera Como que a gente faz Uma live só Como é que a gente coloca Dezenas de milhares De alunos Dentro da Denex E a gente pensou Em você E eu no telefone Ouvindo Deixei os dois falarem Então não Eu não tenho direção Para isso O produto é de Rodrigo É Rodrigo quem faz A live da Denex Não E naquele momento Eu vi Como que o relacionamento Com Jesus Te faz Tomar decisões Tomar atitudes Que já vem do alto Para baixo Total Não vem de baixo Para o alto Não sou eu Que dou ordem Para Deus Fazer o que ele tem que fazer Ele dá para mim Do que eu tenho que fazer Então todos os dias A minha oração é Senhor faça comigo Aquilo que o senhor Quer que eu faça E muitas vezes Eu olho para mim Para a forma que eu estou agindo E eu falo assim Mas gente Em outro tempo Adriana ia Vambora Vamos com tudo E estar nesse lugar De obediência Muitas vezes Dói para mim Nossa Sou eu contra mim mesma Todos os dias Tipo a minha natureza Quer ir fazer acontecer Jesus vem e me puxa Eu vou lá e lembro Deus tem palavras comigo E não são palavras Que outras pessoas Vieram falar comigo não Foram palavras que Em oração Deus revelava para mim Só que todo mundo Pergunta assim Mas como que eu faço Para ouvir a voz de Deus É o que você disse Você hoje Pelo meu olhar Você já sabe Se eu estou brava Se eu não estou Pelo meu olhar Você sabe Se eu estou feliz Se eu não estou Pela respiração De Rodrigo Você sabe Se ele está bem Por que? Porque a gente Se relaciona E com Jesus É a mesma coisa Eu não consigo Ouvir a voz dele Se eu não tiver relacionamento Eu não consigo saber O que ele quer para mim Se eu não tiver relacionamento Então para mim Transformou demais A minha forma De olhar para o Senhor Como Deus Da minha vida De olhar para Deus Eu sendo serva dele Então o que Rodrigo enxerga Porque Rodrigo Sempre reconheceu a Deus Para mim Pela minha intensidade Eu acho que eu reconheci É meio que superficial E hoje não Hoje eu vivo renúncias Eu não creio Que todas as coisas Vão dar certo Como muitas pessoas falam Que é só você se manter firme Em oração Que tudo vai dar certo Não vai Todos os meus planos Foram frustrados Todos Eu não tive um plano Que eu tinha Para o meu ano de 2022 Para o meu ano de 2021 Que deu certo Escrevi inclusive Meu quadro dos sonhos Escrevi tudo Se eu pegar aquele papel Nada aconteceu Como eu escrevi Só que em contrapartida Eu fui surpreendida Por algo que eu não merecia Por presentes Por surpresas Essa noite Enquanto eu dormia Vinha uma voz Eu não creio que era Jesus Mas talvez o Espírito Santo Me trazendo um entendimento Enquanto eu dormia Que era assim Você chorou Você se preocupou Você ficou com medo Você ficou ansiosa De como seria a sua vida Sem humidas Sem você estar trabalhando De cara ali Fazendo suas lives E tudo mais E olha agora O que você está desfrutando Está desfrutando De paz De harmonia De tranquilidade Deus tem nos surpreendido Com presentes inimagináveis Desde coisas Materiais A sentimentais A emocionais Que eu falo Quando eu estava no sonho Assim Eu queria acordar E gritar E orar E eu não sabia De onde que estava vindo Não sabia se eu estava dormindo Se eu estava acordada E é isso A gente está prestes A virar um ano De 2023 Que se eu for fazer Um exame de cortisol Por exemplo Que o meu tinha picos E picos Eu estou Na tranquilidade No equilíbrio Que Jesus trouxe para mim Significa que não vão vir Mais tempos difíceis Creio que vão vir A vida de um cristão É sempre assim Com fortes emoções Mas para cada momento A gente tira um aprendizado E a gente vai evoluindo E a gente vai ficando Mais parecido com Jesus Ainda tenho fraquezas Demais Todos os dias Tenho momentos de ira Tenho vontade De mandar pessoas Irem para aquele lugar Quando elas irritam Por exemplo Quando aconteceu O negócio do cocô Vem em mim Mas eu olho para Cristo E é natural Do ser humano Reconhecer que Todos os dias Precisamos lutar Contra a nossa própria natureza Caída Pecaminosa Para que a gente Fique parecida Com Jesus Então Para mim Tem sido muito intenso Eu lembro que eu orava Para Rodrigo Tocar no louvor da igreja Ele lá arriscava E eu escrevia no papel E eu digo Que eu sou uma filha Eu sou uma filha mimada Sou muito Ontem eu só falei assim Ai Jesus Bem que o senhor Podia mandar tal coisa Deu quatro horas da tarde Veio tal coisa Eu só falei assim Então eu brinco Que eu sou mimada E ele sabendo disso Eu escrevia Rodrigo vai tocar no louvor Vai tocar para Jesus Ele riscava Com a caneta Aí em janeiro Aí o Leandro O janeiro e fevereiro Não lembro o Leandro Falou assim E aí man Aqui Domingo você toca Aí eu falei assim Toca onde? Aqui em casa? Vai ter GC? Ele não Na igreja Que legal Aí eu falei Cara Não tenho violão É Já meti um Impecilho Miguel Aí eu peguei E falei assim Falei ó Pensei né Falei bom Eu preciso de um violão bom Eu não sou cantor E não toco bem Pelo menos o som tem que estar bom Aí liguei para um amigo Falei cara Preciso de um violão muito fera Tipo Que você não tenha aí De preferência Para eu não ter que comprar E não ter que tocar domingo E cara Ele tinha o violão E aí Para piorar E do nada Do nada não Do Neida Do Neida Ele chegou lá em casa Com o violão É Fez um preço mano Absurdo 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 É um E assim ó Violão dos sonhos Dos sonhos Um Taylor Absurdo Absurdo E aí Deixou o violão lá em casa E tal Cara Passou um mês Ele não me falava Quanto que era o violão Ele falou Me dá tanto aí E tal Levei na casa dele Deu dinheiro pra ele ainda É E ele tinha o violão Cara Então até nisso Cara No dia Não detalhe Quando o Leandro me chamou Era na sexta E o culto era no domingo Né E no sábado de manhã Que eu liguei pro Alex O Alex tem a A Sound for you Acho que é isso Ixi Será que eu vou ler O nome errado O Jabá Da loja dele É Não Loja absurda Cara De instrumentos E eu falei Ah ele não vai ter Né cara De sábado pra domingo Você dificultou Tá até fechado Tá até fechado Meu irmão Três horas da tarde Ele tava lá em casa Com o violão Você acredita? Demais E ele tava No dia Ele tava numa reunião Com o Mário Mário Magalhães Ele saiu Do Mário Foi lá buscar o violão Pra levar lá em casa Cara Legal cara Olha 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 A disponibilidade A agenda de Deus Então até nisso Cara As pequenas coisas Assim E foi Santástico Né Foi uma belezinha O primeiro conto Foi só Jesus Ah foi bom Poderoso Deus Eu tava Poderoso Deus Poderoso Deus Mano Eu acho que tava tocando Rápidas músicas Louvores Pra acabar logo Entendeu? Pra gente poder finalizar Eu posso só contar Uma experiência Por que finalizar agora? Natal Natal A galera quer dar Descansada Eu acho Recentemente Eu passei por uma experiência Que foi muito forte O Rodrigo Tava eu e o Rodrigo Juntos A gente tinha acordado Tomado um cafezinho Em casa E a gente levou as crianças Pra escola A gente orou Juntos E a gente sempre fala Jesus Que a gente consiga te ver Nos detalhes Do nosso dia a dia Que não Porque as vezes Todo mundo fica querendo Muito o sobrenatural E esquece do natural De Deus Do jeito dele falar As vezes Num pássaro que voa Num vento que bate No rosto da forma diferente A gente sente a brisa Do Espírito Santo mesmo E aí a gente orou Que a gente veja O Senhor nos detalhes E o Rodrigo adora Tomar cafezinho Em cafeteria Se você for ver A fatura do cartão É só cafezinho Só cafezinho Fox TV E aí Eu chego nessas cafeterias As atendentes Nem perguntam mais Qual que é o seu nome Pra botar lá Elas já botam Rodrigo Tá famoso A gente sentou Na cafeteria E aí a gente sentou Do lado de fora E eu saí da cafeteria Dona Krika Falando assim Gente Como que as pessoas Conseguem tomar Um copo de Pepsi Às 10 horas da manhã Eu resmungando Assim Porque eu fico preocupado Com a saúde das pessoas E que ela viu Uma funcionária Dentro do café Pegando um copo De refrigerante Não era nem 10 É umas 9 da manhã Mano Como assim A pessoa consegue fazer isso E eu Só que pensando assim Não tem brasileiro ali Ninguém vai me ouvir Então eu saí resmungando Em voz alta A gente só ouve um português Tinha duas mesas Só duas E uma livre Uma com duas meninas E uma livre Eu falei Ah vamos sentar lá Aí passa a dona Hermínia Não Porque como é que Não Pepsi Toma refrigia Vai morrer Depois fala que Jesus Não sei o que Mas tá com o copo de Pepsi Na mão Sentou E aí a gente começou a escutar Ah não Aí conta Conta você Que você conta melhor Nós No que eu ouvi que era brasileiro Atrás Aqui em Orlando é assim Pessoal Você sabe que é brasileiro Você já Cuidado Deixa eu falar Eu só sei falar português e inglês Então Que outra língua que eu vou falar Que o brasileiro não vai entender Aí eu Bom Beleza Aí comecei a escutar o papo das meninas Cara Eu tava de frente pra elas E a Adriana de costas pra elas Aí eu Ouvindo assim A gente parou Quem olhava a gente da rua Imaginava que eu e a Adriana Tipo assim Nossa esse casal sem flow nenhum Sentado os dois Nem mexendo no celular E ninguém conversa com ninguém A gente ficou paradinho assim Ouvindo a conversa delas Aí eu E eu conseguia vê-las pelo reflexo Aí eu peguei assim Só escutando É É porque Jesus Não sei o que Eu fiquei atento Elas falando de Jesus Duas meninas tipo assim Cara 16 anos 15 anos Mais ou menos Aí elas foram conversando Aí ela É porque minha avó Vai me mandar um dinheiro do Brasil Só que o dinheiro não dá pra missão Entendeu? Porque eu venho em real A hora que chega aqui Cara Tipo assim Dá 100 dólares Não sei o que É Eu tô pensando em abrir uma caixinha Aqueles negócios Tipo vaquinha no Instagram Pra galera me mandar um dinheiro Pra fazer missão E tal Aí pô Tem gente que manda 5 10 dólares Dá pra gente Né E conversando muitas coisas Porque nunca se falou tanto Sobre a volta de Jesus Como nesses tempos E tal E a gente assim ó 30 minutos Meu corpo queimando Aí eu olhei pra Adriana assim Você vai lá Aí ela Calma Calma Vai lá Aí a Adriana levantou Aí pode contar Aí ela levantou Virou Aí eu falei assim A gente tava ouvindo a sua conversa Da menina Ficou vermelha Né Ficou vermelha É Você crê em Jesus Porque eu sabia Identificar a voz De quem que tava falando Que era da ponta Falei Você crê em Jesus E eu também E ele me pediu Pra fazer algo pra você Você pode passar seu número de telefone Porque aqui é É zelo É tipo o Pix Que é tipo o Pix no Brasil Aí ela Ela Tá Tipo assim Tá Aí eu anotei Meu corpo queimando Meu corpo arrepiando Meus olhos cheios de água Eu Quando você tá ali Sentindo a direção de Deus Seu corpo Você não fica normal A gente tava indo pra academia Né Então eu tava com roupa de academia E a Adriana tava com short A perna Eu fiquei olhando Porque eu fiquei sentado Olhando ela assim Aí eu olhei pra perna dela Sabe quando você tá com Mano Tudo arrepiado Tudo arrepiado O corpo inteiro dela arrepiado Assim E aí Ela passou o número de telefone Aí eu agradeci Aí ela Qual o seu nome? Eu falei Adriana Ela Ai que Deus te abençoe Obrigada Elas ficaram muito impactadas Acho que nem elas Tavam acreditando Naquilo que tava acontecendo E nem a gente tava Nós pegamos Seguimos em direção ao carro Então a gente levantou Pediu o telefone delas E fomos pro carro Aí a gente foi pro carro Rodrigo fez mil dólares Pra ela Quando Rodrigo fez Eu comecei a falar assim Amor Você tem noção De que essa semente Esse valor Vai falar com ela Pro resto da vida dela? Se ela tiver 16 anos Ela vai contar isso Que Jesus pegou um casal Desconhecido na rua Pra fazer mil dólares No momento que ela tava Fazendo conta Pra conseguir fazer uma missão O casal Pediu o número de telefone Foi embora E elas nunca mais viram Nunca mais vão ver E creio que elas Nem jamais vão assistir Esse episódio E elas vão contar isso E elas vão contar isso Para os filhos Elas vão contar isso Para os netos Que Jesus abre portas Que Jesus Ele faz pessoas Estarem ali Em qualquer lugar Em hora indeterminada Num momento inesperado Pra fazer aquilo Que ele tem pra fazer Porque quando Deus Porque quando Deus aponta Não há ninguém Que impeça Comecei a falar Sobre isso com ele E fomos pra academia Quando a gente Chega na academia Eu tava tão eufórica Com isso Quanto aquilo Iria aumentar A fé dela O amor dela Que não tem Empecilho pra Deus Que eu comecei A fazer minha bike Lá E eu sempre treino Ouvindo louvor Ou assistindo Alguma pregação Eu tava ali gente Fazendo meu treino Meu treino E Jesus começa A falar comigo assim Você tá achando Que essa semente Era pra falar com elas Que era pra marcar A vida delas Mas na verdade Eu tava falando com você Quantas vezes Adriana Você quer ter o controle Das coisas Você quer fazer Do seu jeito Você fica preocupada Com coisas que nem aconteceram Você viu o que eu fiz Eu coloquei vocês Através da vida de vocês Eu abençoei A missão Que vai ser feita E você tá achando Que era pra falar com elas Mas era com você Que eu queria falar Gente Desse jeito Eu chorava Eu chorava Eu chorava Eu chorava Que eu fui pra uma sala Porque eu já tava constrangida Das pessoas olhar ali E eu procurando ela Pela academia Eu falei pronto Cadê minha esposa Ela tava Numa escondida Aí desce eu Com a cara vermelha Eu choro Ficou muito vermelha Desce eu com a cara E aí eu fiquei Eu acho que batizada Assim No espírito Uns três dias Eu tava em outro Eu fui parar em outro lugar Então o que eu mais falo Pras pessoas É assim Não Não pense que pra você Ter um encontro com Jesus Pra você receber um toque Você precisa de um lugar Um lugar específico Você precisa de um ambiente religioso Específico Você precisa de ter uma vela Ou uma luz Não Jesus vê o coração sedento Pela presença Aquele que bate A porta será aberta Aquele que pede Receberá Aquele que clama Ou virá Não existe nenhuma oração Que volta vazia Tem coisas que Deus Não me responde Mas eu reconheço Que esse silêncio Também é a resposta Talvez não é pra você Se mover Talvez não é pra você Dar esse passo Talvez não é pra você Responder Então é pra você Ficar ali naquele momento Apreciando a presença dele Buscando estar com ele Imagina Deus sabe do que a gente pensa Ele sabe o que vai acontecer Daqui a um segundo Quantos fios de cabelo a gente tem Quantos fios de cabelo a gente tem Você acha que Ele não consegue reconhecer Quando a gente tem sede E vontade de estar na presença dele Ele vai chegar e falar Ah não pra ser Eu não vou não Só que é claro Que em meio a muitos barulhos Que a nossa alma Vai se permitindo Estar De desejar De fazer Coisas que a gente nem consulta a Deus A gente cria um ambiente Barulhento mesmo Que a gente não consegue ouvir Que a gente não consegue estar Por isso que O jejum É algo maravilhoso Você estar ali Em oração Você estar em um ambiente De louvor Às vezes eu estou tomando banho Estou lá lavando sovaca Eu falo Jesus eu quero te sentir Jesus eu quero te ouvir Eu não fico esperando Ah vou terminar de tomar banho Colocar a toalha Eu estou o tempo inteiro falando E à medida que você vai buscando Ele vai se revelando Então pra mim Esses dois anos Assim Tem sido muito intensos Tem sido muito maravilhosos Os dois anos Mais maravilhosos Da minha vida Tem sido esses dois últimos O pastor do Maranhão Uma vez me falou assim Acho que eu até falei Pro Rodrigo isso uma vez As pessoas pedem demais Você está orando Todo dia pedindo Pedindo Ele levantou um argumento Quando que você entra No seu quarto Para ouvir Em vez de falar Exato Você pode orar em silêncio Você não tem que pedir nada Escuta a direção Entra na presença Para de falar Para de falar Já fala o dia inteiro Chega Tem um momento Que você tem que ouvir Então às vezes A gente tem que orar As nossas súplicas São ouvidas As nossas orações Tem respostas Mas às vezes A gente tem que ouvir Então esse treinamento De ouvir Quem ouve Você não pode falar E ouvir ao mesmo tempo Então quem ouve Tem que ficar em silêncio Quem quer ouvir Tem que ficar em silêncio Talvez esse silêncio Não está na vida De alguém que está assistindo agora Que está Aproveita esse Natal Também Tem uma frase Que é assim Geralmente Quem tem tudo Que reclama de tudo Você já reparou Muito Tem um caso Que é triste Mas eu vou falar aqui Que eu tenho um primo Também Chama Fabiano Não é o cantor Era um primo Chama Fabiano Do meu tio Geraldo Que ele passou por algo Que eu não sei Se alguém tem condição De passar Ele estava no Viaduto das Almas Ali em Minas Ali é uma É uma estrada perigosa É um trecho perigoso E aí Estava ele A esposa dele O filho dele De cinco anos A esposa grávida De oito meses Estavam indo Para a cidade dela Que ia ter o bebê lá Para resumir Teve um acidente Só ficou ele Só ficou ele E ele ficou em coma Ele não enterrou o filho Não enterrou A esposa Teve que Que fazer O parto Do Do bebezinho Que tinha E aí só ficou ele Aqui na terra Nossa Para mim Para mim ali Não tinha Para mim Eu acho que ninguém Eu não sei Se eu continuaria Minha vida Não sei como Eu não tenho como Imaginar Não tenho como Medir Isso Fabiano hoje Está casado Com outra família Resgatou a empresa dele Resgatou a vida dele Mudou de casa Eu sei que é cicatriz Imagino que a cicatriz dele É só ele mesmo E Deus Mas ele continuou E ele viveu E às vezes a gente reclama De tudo que a gente não tem E não olha o que a gente tem Então está lá agora Nesse Natal Reclamando que queria Uma festa melhor Ou então que O foco é dinheiro De 90% das reclamações E dinheiro não é nada Sabe Talvez seu marido Está passando por um momento difícil Agora Não está Talvez tem dívidas Talvez está faltando Mas ele precisa de apoio Ele precisa de apoio E a esposa também Então a gente costuma Voltando a essa frase Que eu escutei Que geralmente Quem mais reclama É quem tem tudo É verdade Entendeu E quem tem nada Está aí Eu já vi o Fabiano Em várias festas De família sorrindo E eu olho por ele Assim cara Eu falo Cara ele está aqui Ele está sorrindo Com os filhos dele De hoje Nossa Nunca vi o Fabiano Em igreja Um dos caras Que mais pregou Para mim na vida Foi ele Talvez ele nem saiba Nem sei se ele vai ver Esse episódio Tem anos Que eu não falo Com ele também Mas um dos caras Que mais pregou Para mim Foi ele Ele não está Numa igreja evangélica Ele não está Numa denominação Gigante Ele não está No Youtube Com milhões de views Nem sei Se ele tem Instagram Ele não tinha Mas ele prega Para todo mundo Aonde ele vai Ele entra Feliz e sorrindo Você fala Cara O que esse cara Tem O que Jesus fez Nesse coração É só Jesus É só Jesus Sabe Então é só Para a gente dar valor A gente entrar nesse Natal Com o que a gente tem De valor Que geralmente É quem está Do seu lado Agora te escutando Eu amei Pessoal Esse podcast Maravilhoso 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 Viu como Eu estou certa Vocês tem que falar mais Vocês ficam me entrevistando Ela já mete a humildade De Jesus Viu como eu estou certa Sim pai A gente fala Você abre o microfone A gente fala Maravilhoso Obrigado O episódio mais longo A gente achou Que as mulheres falavam muito O episódio mais longo Foi o que a gente Pessoal Muito obrigado Um feliz Natal Que a sua casa Esteja cheia do Senhor Que Jesus esteja com você Na sua mesa Na sua família E que seja Um Natal Um ano novo Um 2024 Abençoado Na sua vida Da sua família Dos seus negócios Enfim Que a sua vida Realmente Seja guiada Por Jesus Contem com a gente Amém Feliz Natal Até o próximo episódio Nos vemos em breve Feliz Natal Tchau Tchau Tchau